Futebol é na paz! Realmente é um jogo muito importante, estamos comemorando 10 anos da LogFootball, que é uma instituição onde construímos campos e damos a oportunidade e a possibilidade de crianças e jovens praticar o esporte que transformou a minha vida, que transformou a vida de muitas pessoas ao redor do Brasil. Realmente a importância é muito grande. Por isso agradeço desde a estrutura da Arena, agradeço as pessoas que compareceram. Música 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 Música